Beleza galera, Renato do Tabula e hoje vamos falar sobre Carcaçones, Caçadores e Coletores edição lançada aqui no Brasil pela Devir, uma edição diferente aí do Carcaçone pra você que gosta da série de jogos ou que não, ou que quer conhecer, talvez já direto nessa versão aqui, é muito boa, recomendo pra vocês, então siga aí com a gente, vamos falar agora sobre Carcaçones, Coletores e Recolectadores, e Coletadores de novo, uuuh! Mostrando aqui então um pouco sobre como funciona o Carcaçone, Caçadores e Coletores, também temos aqui a peça inicial, né, marcada com o Czinho aqui, diferente das peças normais, que são essas aqui ó, então começa ali, coloca a pecinha no meio da mesa ali pra todos verem, né, peça inicial, da mesma forma como o jogo inicial, você sempre vai pegar uma pecinha, colocar ela encaixando aqui em algum lugar, né, tem que ser paisagens iguais, então teria que ser ou aqui ou aqui, e o jogador pode colocar ali o seu carinha, ele pode colocar no rio, ele pode colocar aqui eleitado aqui nas pradarias, ou no caso de um bosque, né, se tivesse uma peça de bosque como essa daqui, por exemplo, ele poderia colocar aqui no bosque, né, sempre seguindo aquela regra de que não pode ter nenhum outro meeple de jogador naquela região, né, se fosse no rio ou no bosque ou na pradaria. E a inovação aqui é esse marcadorzinho aqui ó, que são as cabanas que você também posiciona no rio, mas elas pontuam pelas redes hidrográficas, o que são as redes hidrográficas? São as continuações de rios que vão ter aqui nas peças, né, então você pode ter ali redes que continuam, redes que seguem ali, né, e aí você não pontua somente pelos rios, porque daí o que acontece? Esses lagos aqui, eles funcionam como as encruzilhadas lá no jogo original, então o jogador pode colocar aqui, pontua aqui esse rio e aí já tira, então ele não faz parte do rio, ele é um lago, mas ele vai fazer parte da bacia hidrográfica que o jogador vai colocar ali e aí vai colocando rios e todo aquele rio ele vai pontuar depois no final da partida de acordo com a quantidade de peixes que tiverem naquela bacia hidrográfica, ele pode ser colocado em um lugar que já tenha um meeple no rio, né, pode ser tanto dele quanto de outro jogador, a questão somente é que só pode ter uma cabana aí numa bacia hidrográfica, então essa é a limitação que daí isso acontece. E aí no final da partida você também vai pontuar, em vez de ser como nos campos lá que eram por cidades, aqui você não vai pontuar por cidades, mas sim pelos animaizinhos que tem aqui nos tiles, ó. Você pode ver, ó, tem um cervo, tem aqui um bisão, tem um tigre dente de sabre aqui, aqui tem outro tigre dente de sabre, e aí vai pontuar mais ou menos como o jogo original lá, que daí as pontuações que estão indicadas inclusive aqui no tabuleiro, ó, valem de acordo com os bichos que estão naquela pradaria. Construções que você não completou não pontuam nada, diferente também do jogo original, então se tiver um rio incompleto você não pontua, boss incompleto você não pontua, somente as bracias hidrográficas ali no final da partida, e os animais de acordo com isso aqui. E por que que tem aqui o tigre menos um? Porque os tigres, eles vão se alimentar dos cervos, né, esses animais que estão aqui, ó. Então se tiver um cervo ali dentro daquela região onde se encontra o tigre, ele vai se alimentar daquele animal. Imaginemos aqui então que a gente coloque essa peça aqui, ó, por exemplo. Então tem um tigre e um cervo, então você vai marcar com essas pecinhas que vêm aqui no jogo, ó, que aquele cervo foi alimentado pelo tigre. Então você tampa o cervo e o tigre, eles não vão participar da pontuação do jogo. Se o tigre sobrou um tigre, você não perde nada, se o tigre estiver na mesma região que um bisão, né, por exemplo, aqui, ó, a gente pode colocar na mesma região que um bisão, ele não se alimenta do bisão, né, aqui na verdade não tem como colocar porque tem um rio. Mas mesmo se tivesse, e da mesma forma são divididos ali os espaços pelos rios e bosques, né, os espaços de pradaria. Então todo aquele espaço contínuo de pradaria conectado faz parte ali disso, né, dessa região. Tem um marcadorzinho aqui também, temos aqui, no caso, eu, se não me engano, são menos meeples no jogo original, a gente tem sete meeples, né, e aqui a gente tem seis, tem um a menos, mas é mais fácil pra você fechar aqui os lugares, tanto os rios quanto os bosques. Então é isso aí, um resuminho pra você ter uma ideia, né, de como funciona. E claro, aí tem mais um detalhe que são os meniles, que são essas peças aqui, ó. Então se o jogador foi lá e conseguiu fechar um bosque que tenha uma peça de menir dentro dele, no caso isso aqui, né, digamos que o jogador tivesse colocado aqui pra pontuar esse bosque, então ele vai fechar aqui esse bosque, vai pontuar um, um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos pelas peças e tem a peça de menir. Então além dos seis pontos, o jogador recolhe aqui, anda os seis pontos aqui na pontuação normal e pode pegar as peças de menir, que são essas peças aqui, ó. E toda vez que o jogador faz uma cidade, digo um bosque, né, não são as cidades aqui, fecha um bosque que tem uma peça de menir, ele pega uma peça de menir. Lembrando que mesmo que ele fecha um outro bosque na sequência, né, nessa mesma rodada ele não pega outro, porque sempre é uma peça de menir apenas por rodada. Então aqui, geralmente, as peças têm mais coisas, tem quatro peixes, então se você conseguir colocar dentro de uma bacia hidrográfica do seu interesse aqui, ó, vai ser mais pontos pra você e você ainda poderia ganhar aqui a pontuação com o seu trabalhadorzinho aqui, seu amigo aqui, o pescador, ganharia um, dois aqui das peças de rio, mais três pontinhos ali dos peixes, né, então seriam aí cinco pontos só por esse carinha aqui. Então você anda aqui também, mais cinco pontos, que é muito interessante. Então essas aí mais ou menos são as alterações e as mudanças nessa versão aqui do Carcassone, caçadores e coletores. Bom, você conseguiu ter uma ideia aí mais ou menos de como funciona ele, né, as diferenças, né, tem essa questão ali de que muda o cenário, não tem mais estradas, não tem mais cidades, entram os rios, entram os bosques, não tem mais mosteiros, você agora também não tem mais os campos que pontuam por cidade, além disso você também não pontua pelas construções ali inacabadas, né, as estradas inacabadas, no caso, no jogo anterior, e agora os rios inacabados, você não pontua por eles, né, você não tem ali essa questão também dos campos com a cidade, também não pontua as cidades, as cidades incompletas, e não tem as escudinhos que davam pontos a mais por causa da cidade. Mas aí tem essas novidades, né, tem ali primeiro a cabana, que te dá pontos pelos rios, né, pelas bacias fluviais em que você domina, controla, também tem os peixes que pontuam ali na hora de pontuar os rios, além disso pontuam também nas bacias fluviais, você tem os bosques, que se você tiver uma peça de menerganha, automaticamente uma nova peça, que você pode colocar ali sempre uma peça. E a grande novidade que eu achei foi ali a pradaria, que eu achei aquele sistema de pontuação sensacional ali, os animais que pontuam mais, você pode dar aquela sabotada, jogar um tigrinho de sabre no cervo dos outros jogadores, então você também pode fazer esse tipo de jogada. Agora, tem um pouquinho ali mais de maldade, né, você antes conseguir ali roubar, você ainda consegue, talvez, se a pessoa demora demais para fechar o rio, talvez tente colocar ali para tentar roubar o rio, ou até a pradaria que a pessoa está controlando sozinha, e de repente você coloca em outro lugar e une ali as pradarias para poder pontuar naquela pradaria daquela pessoa. A bacia hidrográfica também dá para você fazer esse esqueminha aí de tentar entrar ali e juntar depois ali as bacias para tentar pontuar e pontuar junto com a pessoa, né. Então é uma forma bem interessante de você jogar o Carcaçone. Eu acho assim, para mim, é a melhor versão do Carcaçone. Gosto do original, acho ele muito bom, muito bacana. Acabou de ser agora uma edição de 20 anos a dever, que está lindona, sensacional, mas para jogar, para me divertir, essa eu gostei mais. Não sei, eu achei que essa questão ali da bacia hidrográfica e os animais trouxe aí um quesinho diferente, uma estratégia nova, né. Te faz pensar de outra forma o Carcaçone. Claro, quem joga competitivo vai contar ali as peças, vai saber as peças que tem, mas eu também achei que ele é mais fácil de você fechar os lugares. Então você também não vai ficar muito tempo sem conseguir pegar o Meeple ali. Eu não sei que você realmente que seja uma pessoa ambiciosa e queira fazer uma cidade gigante, aí talvez você vai ter um pouco de trabalho. Mas, no geral, eu acho que é uma versão mais válida, sim. Gostei da arte também, achei a arte bonita, a produção bacana, assim, bem boa, no mesmo padrão do jogo original. Não tem nada que eu não gostei. Eu acho que, para mim, é a versão preferida, a versão mais querida do Carcaçone, que é um jogo que eu gosto bastante, mas essa versão aí cativou meu coração, essa arte animais, e coletar, e caçar, e rios, bacias hidrográficas, peixinhos ali, coloridos nos rios. Então, para mim, foi muito interessante. Gostei e recomendo a você, você que gosta de Carcaçone, que já conhece outro jogo, testar esse ou que você ainda queira ter uma versão boa de Carcaçone, essa aí é uma versão muito boa, super indicada por mim, Renato, aqui do Tabo Alcadrado. Então é isso, minha gente. Você já deixa aí o seu like, diga o que você acha do Carcaçone, coletores e coletadores da Devir, e comente aí para a gente o que você achou deste vídeo também. Conte com a gente, dê a sua opinião, dê sugestões também aí nos nossos comentários, siga as nossas redes sociais, que estão aí na descrição. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho